O meu nome é Dulce Helena Ferreira de Souza, sou docente no Departamento de Química há aproximadamente 7 anos e trabalho com bioquímica e biologia molecular. Os objetivos fundamentais, a linha principal de pesquisa do meu laboratório é o estudo de proteínas, tanto nativas, quer dizer, aquelas que são extraídas diretamente das fontes, sejam de serpentes, de fungos, de bactérias, mas também as proteínas recombinantes, que são aquelas que são fabricadas no laboratório a partir da clonagem do gene que codifica aquela proteína. Nosso enfoque, então, são os estudos estruturais e funcionais dessas moléculas, com o objetivo de aplicação biotecnológica, mas também com o estudo de ciência básica, como que elas funcionam, quais são as funções dessas moléculas. Então, para quem deseja maiores informações, é só me procurar na página do departamento da pós-graduação, que eu estou sempre à disposição para qualquer informação e esclarecimento. Legenda Adriana Zanotto